Autoridades israelenses aprovaram a construção de mais de 1.700 novas casas, medida que constitui mais uma etapa no processo de expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada. A informação foi divulgada pela ONG Paz Agora, que afirmou que metade das novas construções vão estar na parte leste de Jerusalém, região anexada por Israel. Em nota, a entidade afirmou que a localização estratégica do novo bairro entre Givat Ramatos e Har-Roma é particularmente problemática do ponto de vista político. O território da cidade ocupada se refere ao armistício de 1949 e aos limites estabelecidos ao fim da guerra que acompanhou a fundação do Estado de Israel um ano antes. A chamada linha verde divide Jerusalém entre o oeste governado por Israel e o leste, administrado pela Jordânia desde o fim da Guerra dos Seis Dias de 1967. Israel ocupou e anexou esta porção da cidade, um movimento nunca reconhecido pelas Nações Unidas. O Ministério das Relações Exteriores Palestino afirmou na terça que Israel se aproveitou da preocupação internacional com a guerra em Gaza para aprovar a construção de um assentamento na região. Os assentamentos nos territórios ocupados são ilegais sob a lei internacional. O que é 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 o que é